A manhã deste dia 5 de outubro foi de grande emoção para o clero e para os fiéis da Arquidiocese de Salvador que estiveram presentes na Catedral Basílica localizada no terreiro de Jesus. Pelas mãos do acervispo de Salvador e primário do Brasil, Dom Murilo Krieger, o diácono Heldo Jorge dos Santos Pereira recebeu o segundo grau do sacramento da ordem conferindo-lhe o sacerdócio. A concretização de um sonho, uma alegria, uma emoção que sem medicação porque a minha cardiologista está aí e diz que eu não tomo nenhum remédio. Então eu estou aqui na emoção ao serviço do Senhor e Ele é que vai dizer onde é que eu vou. A celebração eucarística foi marcada por muita emoção e alegria. Com o coração cheio de gratidão estavam os filhos e os netos do neosacerdote bem como os paroquianos das paróquias Nossa Senhora de Brotas e Senhor Bom Jesus dos Milagres e da Igreja Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, templos que marcaram a vida do novo padre. Na primeira parte do rito da ordenação presbiteral, o candidato ao sacerdócio foi apresentado ao acervispo pelo padre Adilton Pinto Lopes e em seguida Dom Murilo proferiu a homilia. Eu tenho dito que se ele celebrar uma missa já realizou plenamente o seu sacerdócio. Facilmente se pensa no sacerdócio no fazer e o sacerdote antes de tudo ser, ser de Jesus, ser do seu reino. Tanto assim que um padre doente, idoso, que nada mais possa fazer a não ser rezar ou oferecer a sua doença, vive plenamente o seu sacerdócio. E eu tenho certeza que além de tudo isso, o diáculo Heldo, logo em seguida o padre Heldo, poderá fazer muito pela igreja, ajudando muito os padres, colaborando em tantos trabalhos que ele tem condições de fazer. Então eu me alegro que é mais um dom para a nossa arquidiocese. Após a homilia, Heldo Jorge reafirmou o propósito de viver conforme a própria vocação, prometendo ao acerbispo cooperação, oração, fidelidade e zelo pela unidade na palavra, na ação e na liturgia, características do Tríplice Muno de ensinar, governar e santificar. Em seguida, prostrou-se ao chão, enquanto os fiéis entoaram a ladainha de todos os santos. Já ordenado, padre Heldo recebeu a imposição das mãos do acerbispo, dos bispos e dos padres, que em silêncio rogaram a Deus por ele e pelo ministério que lhe foi conferido. Terminada a prece da ordenação, foi retirada a veste de diácono e o novo padre foi revestido com a estola sacerdotal e a casula, sinal de acolhida no presbitério e na comunidade cristã. Ainda seguindo o rito da ordenação presbiteral, Tom Murilo ungiu as mãos do padre Heldo e as envolveu com uma faixa branca, que foi desamarrada pela neta mais velha do sacerdote. É muito bom, sempre foi o sonho dele, a família fica muito feliz. E é isso, o que ele quer é o que a gente quer e a felicidade dele é a nossa. Olha, é uma felicidade imensa, porque na verdade é um sonho dele. E o homem só é completo quando realiza os seus sonhos. Esse chamado ardia no coração dele há muito, acho que desde que nasceu, e hoje se realiza. Graças a Deus ele foi abençoado em poder fazer isso e agora exercer o seu ministério. Amém. 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 Amém.